Fala rapazes, aqui que eu falo é o Silvio Seno, bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu parei pra refletir uma coisa que me falaram em um dos meus vídeos Que é simplesmente, o colecionador tem tempo pra jogar sua coleção? Será que ele realmente consegue jogar? Será que ele gosta de jogar também? Eu achei o comentário engraçado a princípio, mas ao mesmo tempo me fez refletir um pouco Porque cara, é uma puta coisa triste, não é verdade? A gente vai debater um pouquinho isso aqui nesse vídeo, só peço pra vocês clicarem aqui no like Que é muito importante, se inscreva no canal pra você não perder nenhum dos outros vídeos Tem muita coisa sobre o mundo do colecionismo de games E também me sigam no Instagram que eu posto muita coisa nos stories lá E muita coisa referente a minha coleção também, então segue lá Pois muito bem pessoal, não sei como é que eu vou começar bem esse vídeo aqui, mas vamos lá Como eu acabei de comentar com vocês, o rapaz fez um comentário lá falando Pô, e o colecionador tem tempo pra jogar videogame? Não sei o que, fez lá uma brincadeira no vídeo Eu não vou lembrar quem foi, qual o comentário exatamente e qual o vídeo foi, mas fizeram lá E aí eu parei pra pensar, falei, caramba cara, será que eu também não sou esse cara? Será que eu não sou o cara que só coleciona e não usufrui da coleção? Porque mano, isso é muito triste cara, eu acho que é uma parada que muita gente gosta de só colecionar e tal Não tem problema nenhum, se você só gosta de entupir sua estante de jogos, não tem problema nenhum se você nem joga Mas pra mim, eu acredito que é fundamental o colecionador usufruir a sua coleção Coisas que eu já falei um milhão de vezes aqui pessoal, eu amo olhar pra isso daqui Isso daqui é um prazer diário que eu tenho Só que ao mesmo tempo, eu também gosto de jogar determinados games aqui Eu acho que no momento, olhando tudo que eu tenho, não tem nenhum jogo que eu queira jogar neste exato momento Tanto que eu estou jogando simplesmente Final Fantasy 1, de Nintendinho Só que no emulador, porque o cartucho dele tá bem caro, o último que eu vi tava 350, eu falei, não vou comprar isso Eu parei pra pensar no fato de que eu amo colecionar, só que eu também amo jogar videogame Tanto que faz exatas, o que, 16 horas que eu não jogo o jogo, só pra vocês terem uma ideia Mas muitas vezes também, eu me pego passando uma ou duas semanas sem nem sequer 3K no meu console Tem alguns títulos que eu ainda não zerei, por exemplo, Assassin's Creed 3, né Eu parei nesse aqui, pra ser mais exato, eu ia começar ele, mas acabei desistindo E os outros eu zerei, tipo, em dois dias só E eu queria jogar, mas ao mesmo tempo, ele dá aquela preguiça, não dá aquela vontade que eu tenho, às vezes E agora eu migrei para o Final Fantasy aí, tô me divertindo, é um jogo muito difícil, mas enfim, é bem bacana O problema é que é o seguinte, pessoal, os colecionadores, eu vejo muita gente cometendo vários erros Coisa que eu já comentei muitas vezes aqui no meu canal também Eu acredito que a coleção, ela tem um sentido muito maior quando você usufruir dela Deixar ela aqui bonitinha, excelente, muito bacana Mas se você não pegar o jogo, sentir ele, colocar no seu console, jogar aquele game Você perde um propósito, assim, sei lá, de 80% do motivo pra se ter uma coleção Quem coleciona é porque gosta de games Quem gosta de games, tem que jogar E quem está jogando, não necessariamente estará colecionando É nesse ponto que entra a divergência Só que pra nós que somos colecionadores, eu acho que é uma das coisas mais indispensáveis de se ter uma Eu não consigo entender de verdade, mano, como é que o cara tem, sei lá, 20 mil jogos na coleção E não joga um mísero game Quando ele não tem aquilo que ele quer jogar de fato, como é o meu caso Porque deixa eu explicar uma coisa pra vocês que muita gente não tá ligado Eu pego muitos lotes pra colocar os games na coleção Eu não compro um jogo avulso Por exemplo, ah, eu vi ali um Final Fantasy Lightning Returns Que eu ainda não tenho e queria jogar também Eu não vou lá e compro aquele jogo Muitas vezes o jogo que eu quero jogar, que são os RPGs, que é o gênero que eu mais gosto É sempre os mais caros Então é 100, 105, 200 reais um jogo Isso eu tô falando de Playstation 3, que é uma plataforma extremamente barata ainda Então eu acabo preferindo não comprar aquele jogo no momento Porque eu sei que ele vai aparecer em algum dos lotes E aí eu pago infinitamente mais barato, né? Como vocês estão ligados E pra quem não tá ligado também, eu sempre compro vários lotes Se você quiser vender jogos de videogame, não se esqueça Me segue no Instagram, manda mensagem lá Que eu tô sempre comprando e mostro que você tem a venda Ou também estou vendendo Se você tiver interesse em comprar muitos jogos de PS3, me chama lá também Então eu prefiro esperar pra conseguir o game Porque normalmente nesse período eu ainda estou jogando algum jogo Por exemplo, o último jogo que eu terminei foi o Final Fantasy X, né? O HD Remastered Joguei, acho que terminei ele, mas tem mais ou menos uma semana Então uma semaninha, duas semanas eu fico de boa Mas fiquei jogando ele ali e tal Se tem outro jogo como o próprio Assassin's Creed 3, que eu ainda quero jogar E nesse período é muito provável que chegue algum jogo que eu queira jogar Uma série que eu quero muito jogar, por exemplo, que é a série Tales, né? Tales of Zilia, 1 e 2, o Essterea, o Vesperia de 360 Tales of Graces também, que pra mim é muito bom Porque ele lembra muito o Sinfonia que eu tenho aqui E zerei ele rapidão também Puta, jogo maravilhoso Agora tudo isso daqui, malandro Tudo que vocês veem aqui Basicamente fica aqui parado Porque eu não tenho muita vontade de jogar alguns títulos aqui Por exemplo, tudo isso aqui de Wii Eu nem trisco Alguns daqui sim, já zerei vários desses daqui Mas a maior parte deles não Mesma coisa com o PS3 Meu Deus do céu Se eu botar todos os games que eu já joguei e zerei Nisso daqui eu acho que não dá Eu acho que ainda fica faltando espaço, cara Porque eu zerei alguns games, bons jogos Mas muita coisa eu ainda não zerei Mas tenho muita vontade de jogar E tenho tempo pra isso também Vamos ser sinceros Que felizmente como eu trampo em casa e tudo Com esse negócio de vendas e tal Eu consigo ter bastante tempo pra me divertir nesse sentido Só que para pra pensar Quantos colecionadores não fazem isso de fato? Quantos colecionadores apenas tem aquele item? E não porque ele não quer Mas porque ele não tem de fato tempo pra jogar Então ele utiliza da coleção dele Pra aquele único momentinho que ele consegue Tempo pra jogar Ele vai ter aquele negócio ali Pra que ele possa pegar o game Colocar no seu console E jogar e se divertir naquele período que ele tem Outro ponto O cara pode simplesmente ter o prazer de colecionar Embora ele tenha pouquíssimo tempo pra jogar Às vezes 20 minutos num dia Que é bastante insano pra pensar Que qualquer jogo você precisa de pendente Pelo menos 2 ou 3 horas Pra jogar mesmo aquele game Entender, começar a entender a história e tudo mais Pra esse cara Colecionar é uma terapia Pra esse cara é divertido ser apenas o colecionador que não joga Só que pra mim Como colecionador Como gamer Aquele cara que ama desde criança Pra mim é indispensável Se alguém virar pra mim O que você prefere? Ter todos os jogos na coleção Ou jogar os jogos? Eu com certeza vou escolher os 5 jogos Mas sem pensar duas vezes Porque jogar pra mim é a maior paixão A coleção veio segundo plano Porque pra mim a própria coleção Também é um fator muito divertido pra mim Caçar os games Vender os jogos Comprar os jogos da galera que me oferece lá no Instagram Analisar a coleção das pessoas Que muita gente troca ideia comigo lá Fala assim Eu comprei esse jogo aqui Ó que bacana na coleção Tenho tantos jogos É bem divertido ver essas coisas, sabe? Eu acho muito legal Muito bacana Mas cara Ficar sem jogar videogame É uma coisa que não entra na minha cabeça, mano É por isso que eu estou fazendo esse vídeo Se você é um colecionador Não deixe de jogar Não deixe de aproveitar E usufruir sua coleção Do que ela serve pra ser Coleção estética Visual Linda Maravilhosa Bacana demais Jogue seus games, cara Não deixa só parado, mano Mesmo que você não tenha muito tempo Mesmo que seja um jogo Que você já zerou 200 vezes Como é o caso do Ocarina of Time Como é o caso do Lead Mencil Do Wind Waker também Aqui de Gamecube Que eu zero Tipo, sei lá Cada mês eu pego aquele jogo pra jogar Em dois dias tá zerado Porque eu amo isso É muito bom Então não deixe de aproveitar Sua coleção Por favor, cara Por favor É um pedido do Silvio pra vocês, mano Porque com certeza O seu dia vai ser muito mais feliz Beleza, pessoal? Então acho que eu vou ficando por aqui Eu sei que é um vídeo Não muito assim específico É uma coisa mais jogada Pra gente só falar a respeito Então se você é um colecionador Não se esqueça de clicar no like Se você é apenas um gamer Também não se esqueça de clicar no like Se inscreva clicando neste botão aqui E tem mais dois vídeos aqui Super interessantes Sobre o mundo do colecionismo Pra que você possa assistir É isso, pessoal Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E fui!